Música 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 Hello everybody Estamos aqui com mais um tutorial de breakdance E... Eu sou o Mionzinho Esse... Esse é um farsante Ele é o meu primo Hello everybody, people in the house Música Hoje a gente vai aprender uma coisa muito legal É o nosso segundo Power Move Que a gente tinha feito aí O capítulo 15 de moinho E esse Power Move Que a gente vai treinar agora Ele também ajuda a gente a treinar o moinho A gente já aprendeu a alavanca Ou não? Você não aprendeu a alavanca? Não aprendeu a alavanca? Então clica Então clica aqui Se você não aprendeu a alavanca Porque você vai precisar dela pra poder fazer esse movimento Beleza? Mas... Professor O que que a gente vai aprender agora? Né? A gente vai aprender o giro de alavanca Tá? Mas o que que é o giro de alavanca? O giro de alavanca é isso aqui Música Música Então... A gente vai aprender como que a gente faz esse movimento Música Mais antes, o Salve! Juízo final original, Gangster é o lema Parkinson, Lucas, Vila Alpina, Vila Ema Seu cachorro louco tá moscando, eu passa mal Lá em cima guerreiro, não tem glock, não tem falto Juízo final original, Gangster é o lema Parkinson, Lucas, Vila Alpina, Vila Ema Pra quem pensa que é fofo, rimando até ficar rouco Queimando mais do que fogo, é cacau leste no jogo Gueto, gay, gay, gueto criminal Sou sobrevivente, mas letal Rá, tá, 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 seu vacilão Quem da falha não se espalha só o sangue no chão Pesadelo real, só quem conhece pra saber Que na selva de pedra é matar para não morrer De proceder eu vou viver até parar de bater A minha sigla aumentou, agora tem OG Vou ler seu conceito, seu orgulho, bato no peito Eu represento, eu respeito, qual é o meu nome? Gueto, jiffa, jiffa, tchou Outro mundo sou Def, 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 de repente O disco virou Big Smoke na cena forjado Meu aliado, gorila da Vila Ema Só tem guerreiro do lado Se o seu ramo é perigo É mais um louco no abrigo Quem sabe dança comigo Na numeração do artigo Ninguém pode parar quando o pobre se revoltar Meu talento é rimar, pra mim não tem que apelar E quando o fôlego acabar Do jeito que vou Ainda canta o funk e sou Juízo final, original Gangster é o lema Parque São Lucas, Vila Opina, Vila Ema Só cachorro louco tá moscando, passa mal Lá em cima guerreiro, não tem glock, não tem foul Juízo final, original Gangster é o lema Parque São Lucas, Vila Opina, Vila Ema Pra quem pensa que é foco Rimando até fica rouco Queimando mais do que fogo É cartão leste no jogo Atende de Big Smoke, estilo de sim A caminhada te define de deista Pra mim Tamo no jogo nas pistas Otário desacredita Cartão leste é a firma Estrago pra sua vida Pra playboy Cusã Cruz noia sente o baque O microfone cai pra eles Como um cachimbo de crack Mais ou menos Levada pesada Pancada marcada Da leste nasceu o gatilho Que te dispara E agora vem Dá minha roupa vai 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 Dá minha roupa vai Então A gente vai Aprender como que a gente faz esse movimento Né Vocês podem reparar que Tendo o domínio da alavanca com uma mão Você vai pegar fácil esses movimentos Bem Mas antes da gente Aprender esses movimentos Que que a gente vai ter que ter ciência Alguns equipamentos Para esse movimento Eles não são necessários De ser em urgência Mas ajudam você a deslizar Bem Alguns tem a preferência de colocar A toquinha A famosa toca de b-boy Que quais são os ingredientes da toca de b-boy Bem A gente tem aqui Uma espuma Que foi recortada Né No formato redondo A gente colocou na toca Né Aqui Certinho Alguns b-boys Não usam só isso Colocam uma telinha Daquelas de janela De pegar mosquito Eles colocam a telinha no topo E ela fica nessa aparência assim Você fica com a cabeça meio quadrada Né Só que a gente não vai usar na cabeça A gente vai usar na mão A gente vai colocar a mão Para poder girar Né Alguns usam isso Mas eu particularmente Eu gosto mais dessa aqui Que que é isso aqui? É uma luva especial de break Não, não é uma luva especial de break Nem que eu gostaria que existisse Mas isso aqui é uma luva de frio qualquer Que que você faz? Qual a intenção dessa luva de frio? A diferença entre a minha toca É quase nenhuma Ela vai utilizar também Apesar de o pano dela ser mais fino Porém Você Para dançar Você vai ter mais mobilidade Você está no top rock Por exemplo Você não vai ter que ficar segurando aquela toca Entendeu? Isso ajuda muito Ok? Vamos para o chão Né Nana? Uma outra dica também É o que? Nunca usa colete, blusa Igual esse que eu estou fazendo Por que? Ele pode atrapalhar você durante o movimento Outra dica Assim Nunca use um cinto grande Sim né? Você pode acabar se machucando Como eu estou usando aqui Mas eu não vou tirar o cinto E isso vai ficar nu Para vocês Então o que eu vou fazer? Eu vou mover ele um pouquinho para o lado Antes de dançar A fivela Move a fivela um pouco para o lado Se você estiver usando um jeans Igual o meu Você dança Chegou no momento do footwork Você vai fazer o movimento aqui Nada Vai fazer o movimento aqui E aí você encaixa o movimento da alavanca Ok Primeiro segredo Armar a alavanca Óbvio A gente vai armar a alavanca aqui Se quiser pegar um agudo de cima aqui Né? Qual é o segundo segredo? A gente vai fazer um movimento de estilingue Óbvio Tá vendo? Com o nosso corpo O elástico óbvio Que a perna vai a direita Ela vai vir para onde? Para a direita aqui O terceiro movimento vai ser o que? Daqui a gente vai chutar ela óbvio Tá vendo óbvio Certo? Só que Para chutar ela A gente vai ter que manter a outra aberta também A gente vai ter que acompanhar Óbvio Como que a gente vai conseguir acompanhar? Com o braço O que que o braço vai fazer? Ele vai fazer O torque Para você poder Rotacionar Para você poder girar Com esse torque Que você vai fazer Mais um impulso Dessa perna aqui Com essa Você vai obter um giro Como você vai fazer Para conseguir mais giros? Né? Da hora que você começar a girar Você tem que ter a noção do que? Você tem que dar mais impulso Para você pegar mais velocidade Mais velocidade Mais velocidade É igual A mais giros Ou seja Quanto mais rápido você fizer o movimento Mais você vai conseguir girar E mais equilíbrio você vai ter Ok? Então É Um segredo que você vai ter que mandar aí No começo você pode até vir com a mão bem longe Mas durante os giros Procure aproximar um pouquinho mais A sua mão do seu eixo Por que? Se a sua mão estiver muito longe do seu eixo Ela vai contar com um peso na hora do seu giro Ok? O seu braço vai contar com um peso Tudo bem? Então vamos aqui fazer um teste Vamos tentar Então Armarmos a base Puxamos o estiringue Do corpo E o que a gente vai fazer? Agora rotacionar com a torção A tração né? Quer dizer Então fizemos o movimento Ó Tá vendo? Ele já faz um giro Nessa hora que eu fazer esse giro O que eu vou fazer? Eu vou puxar mais Entendeu? Como que eu vou puxar mais? Assim ó Ó Puxo 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 o movimento Ok? Bem pessoal Quais são as exiliências Para você dominar esse movimento? Você Você com certeza vai precisar É Ter o domínio da alavanca Com uma mão só Tá? Porque você vai precisar Remover essa mão Para poder fazer o giro E tem que estar todo o seu peso nesse braço Tudo bem? Ah Então Contando dessa forma Ela não é Esse é um power move Que eu considero mais fácil Que um moinho até Porque não exige tantos segredos Tudo bem? Através desse movimento Você pode puxar o moinho Você pode vir do moinho Para esse movimento E por aí vai Olha pessoal Feliz 2012 Atrasado Eu ia mandar isso aí Eu pretendia mandar antes Do ano novo Mas eu acabei Tendo que viajar E para Minas Gerais E tal Um abraço lá para o pessoal De São Lourenço De Soledade De Minas Caxambu também Que tomara que estejam vendo esse vídeo Beleza? Então é isso aí Acesse a comunidade do Orkut No Facebook Adicione o canal Tá? Se você gostou desse vídeo Dá joinha Ou comenta também Se você não gostou Comenta Fala o que você não gostou E muito obrigado pessoal Tem as outras descrições Da comunidade E todos os links Estão aqui abaixo do vídeo Na descrição Falou pessoal Tchau Tchau Tchau